Olá pessoal do meu canal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bem pessoal, e no vídeo de hoje nós vamos falar como ganhar dinheiro alugando o poder computacional do seu computador, do seu equipamento, para um site especializado em usar sua placa de vídeo para determinadas tarefas, ok? Então se vocês querem continuar vendo o vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal. E agora pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o salad. Bem, primeiramente pessoal, quero mostrar para vocês, aqui é uma configuração simples, essa aqui é um RTX 3060 de 12GB e aqui o processador é um Ryzen 5 5900X. E eu estou aqui no salad, esse computador está ligado a aproximadamente 19 horas e até agora eu fiz 48 centavos de dólar. Então nós vamos analisar se vale a pena, se pode realmente ter alguma rentabilidadezinha e o que realmente é esse salad. Vamos para o vídeo pessoal. Olá pessoal do meu canal, estamos aqui agora na plataforma da salad pessoal. Vamos falar um pouquinho aqui sobre essa plataforma, o que é que ela tem de interessante. Vamos lá. Primeiramente pessoal, nós temos que ver que o site da salad trabalha com inteligência artificial, mais específico nessa questão de inferência de dados. E o que vem a ser uma inferência de dados dentro de uma inteligência artificial? Bem, a inferência artificial é um processo fundamental para o funcionamento de sistemas inteligentes. Ela consiste na capacidade de um sistema em obter conclusões lógicas a partir de informações disponíveis. Através dessa inferência, a máquina é capaz de tomar decisões, coisas que só nós humanos tomamos. Até então a inteligência artificial que veio realmente crescer, desenvolver a partir de agora, a partir de uns dois, três anos atrás, ela está tendo essa capacidade de tomar decisões e resolver problemas e tarefas de forma autônoma, simulando o raciocínio, o nosso raciocínio, o raciocínio do ser humano. Como funciona a inferência? A inferência é uma inteligência artificial baseada em algoritmos e modelos matemáticos. Então, várias informações passam por esses modelos matemáticos e algoritmos, gerando assim sistemas que resultam em uma tomada de decisão por parte da inteligência artificial. Então, resumidamente, é a máquina aprendendo com experiências anteriores. Basicamente é isso. E aqui no salad, pessoal, o que é que tem de interessante? O que é que tem de serviços que algum empresa, por exemplo, possa querer contratar a plataforma do salad? Então, pessoal, nós podemos ver o seguinte, que muitas empresas, elas têm a necessidade de... Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vamos ver aqui. Ok. Muitas empresas têm a necessidade de transformar texto em imagem, texto em fala, converter fala para texto, né? E ter uma visão computacional. O que é essa visão computacional? Vamos ver aqui, pessoal. Segundo aqui o site da salad, é você simplificar e automatizar a implantação de modelos computacionais para alguma determinada tarefa, né? Algum determinado resultado objetivo. Então, pessoal, é... Por exemplo, uma empresa, por exemplo, que em vez de gastar fundos e mundos em uma estrutura de TI, é muito mais fácil para ela alugar esse serviço da salad, porque ela vai gastar bem menos e vai ter o mesmo resultado. Ou seja, o que é que a salad faz? A salad vai pegar todos nós, usuários, que temos nosso computador, nosso processador, nossa GPU, né? Vou pegar todos e vai mostrar, vai colocar assim numa mesa e vai mostrar assim para as empresas. Ó, nós temos aqui todos esses equipamentos à disposição de vocês. Aí a empresa vai lá e loca esses equipamentos. e a salad repassa para a gente um valor de acordo com o equipamento que você tem, como nós vamos ver daqui para frente. Então, pessoal, então, muita empresa vai querer transformar texto em imagem, né? Por exemplo, empresas que mexem com diagramação, é... é tanta coisa, tanta coisa. Agora, uma coisa que eu ainda não observei aqui no site, é se eles também trabalham com vídeo, vídeo e inteligência artificial. Mas pelo menos a imagem, vou dar aqui um exemplo. Vamos supor que você quer... você vai digitar um texto e aquele texto, a inteligência artificial, através daquele texto, ela vai montando a imagem que você quer. Por exemplo, eu boto assim. Um urso na floresta. Aí ela pega um urso, vamos supor, um urso genérico, um urso preto e bota ele na floresta. Aí você vai especificando. Esse urso tem que ser um urso polar. Aí ela já pega o urso que era preto e já transforma em urso polar. Aí você coloca assim. O cenário tem que ser na neve. Aí ela tira a floresta e coloca... já começa a colocar a neve, um cenário de neve. Um cenário... um cenário... do extremo ártico, né? E por aí vai. Então, basicamente, é esse serviço que a salad vai fornecer. Ok? E... quais são as vantagens da salad, pessoal? Quais são as vantagens? Ó... você vai se libertar desses monopólios da nuvem, das várias empresas que criaram seus monopólios de processamento nas nuvens, né? Então, ela vai ser uma alternativa a esses monopólios. Ela vai aproveitar toda uma estrutura que já existe de nós usuários... É... de nós usuários caseiros, né? Que temos nosso computador, temos nossa GPU... Porque a partir da série GTX 10, essas placas começaram a minerar, pessoal. Então, quando veio a GTX 1060, até a GTX 1080 Ti, já minerava e também pode ser usada no salad. E depois veio a série RTX, que começou a partir da 2060 e foi até a 2080 Ti. Depois veio a RTX série 3000, que começou na 3050 e vai até a 3090 Ti. E agora nós estamos na série RTX 4000, que começa na 4060 atualmente e vai até a RTX 4090. Então, ela vai aproveitar todo esse maquinário, todas essas GPUs com seus computadores pessoais e vai colocar à disposição dessas empresas que demandam por esses serviços, né? A gente pode... aqui no site também tem algo interessante... Que é um estudo de caso... Dessa empresa aqui, pessoal. A Civitai... Que ela precisava de um grande poder computacional em escala, sem gastar muito. Então, ela encontrou aqui na salad uma forma democratizada de encontrar esse poder computacional a um custo reduzido, de uma forma também sustentável, né? É sustentável porque ela vai aproveitar toda uma estrutura já existente, né? No mundo todo. Aí, aqui, esse estudo de caso continua, né? Aí começa falando aqui... Escalando para centenas de GPUs acessíveis no salad, né? Gerenciando centenas de GPUs, suportando milhões de combinações de modelos exclusivos no salad e a baixo custo. Então, como vocês podem ver, essa empresa aqui criava várias imagens e começou a usar esse poder computacional que a salad disponibilizou para fazer esse serviço, né? Então, assim, é um artigo interessante. Quem tiver tempo, depois leia. E é isso aí, pessoal. E agora, nós queremos saber o principal. Quanto é que a gente vai ganhar? Qual a placa que a gente tem? E quanto vai pagar? Então, vamos ver aqui a tabela que o próprio site da salad disponibilizou, pessoal. Vamos ver aqui. Então, vamos supor que você tem uma RTX... Vou pegar o meu caso, como eu mostrei no início do vídeo. Eu coloquei uma RTX 3060 com 12 GB. Juntamente com uma CPU Ryzen 9 5900X, né? 16 GB de memória RAM. Então, essa é a minha GPU com 12 GB. E aqui fala que tem 4 vCPUs, que deve ser alguma instância, né? Cada... Alguma instância por vCPUs, deve ser alguma coisa em relação a isso. Ela vai me dar uma rentabilidade de 104 centavos de dólar por hora, dando 75,92 dólares por mês. Agora, será que é rentável, pessoal? Vamos fazer aqui um cálculo rapidinho para ver se essa rentabilidade é rentável, é realmente rentável, porque nós temos o custo de energia. Então, vamos supor que... que uma RTX 3060, ela consuma, no máximo, aí, 150 watts. Ok? Ela consuma, no máximo, 150 watts. E a CPU, no caso, o Ryzen 9 5900X, que eu tenho, mais a placa-mãe, consuma 200 watts. Então, o total aqui, ela vai consumir 350 watts. Aí, nós vamos colocar aqui... Vou fazer um cálculo, pessoal. Nós vamos colocar aqui, 350 watts por hora, 24 horas de uso em 30 dias ininterrupto. Colocando aqui um preço um pouco mais barato, no valor do kilowatt de hora, de 0,85 centavos. Então, se o seu consumo for basicamente esse aqui, você vai pagar de energia R$ 214,20. Então, pessoal, vamos colocar aqui, 425 reais e 32 reais, que é o que o site Salaid promete de rentabilidade, menos o consumo desse meu sistema de 214. Então, por mês, eu vou ter uma rentabilidade de 211 reais e 32 centavos. Teoricamente, de acordo com o que está aqui na Salaid, mas isso é muito variável, pessoal. Porque tem horas que você não pode pegar trabalho nenhum, né? E tem vezes que você realmente tem trabalho disponível. No meu caso, pessoal, vou mostrar aqui para vocês. Eu estou aqui há 25 horas no Salaid. Eu acumulei aqui R$ 0,66 de dólar, né? E como vocês podem ver aqui, até agora, eu estou arrumando trabalho. Eu só tive esse intervalo de tempo aqui que eu não consegui trabalho, né? Mas depois voltei a ter novamente o trabalho. Bem, pessoal, agora, se vocês quiserem, depois que eu faça um vídeo tutorial de como usar o Salaid, vocês deixem no comentário, ok? Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês, se gostaram do vídeo, deixem aquele like, né? E se inscrevam no canal, pessoal. Para dar aquela força, para dar aquela moral, ok? Valeu e tchau, tchau, pessoal!